Opa, e aí? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. E hoje o vídeo, ele tá sendo inspirado em uma sugestão de um inscrito que deixou no vídeo que eu fiz do AliExpress, que foi a Lara Ivanovitch, e ela falou basicamente o seguinte, Garcia, por que você não soma todos os valores dos seus mouses, teclados, periféricos, com os valores atuais do Remessa Conforme, e faz um vídeo mostrando pra gente? E ela até deixou ali o que ela acha que vai dar no valor final. Eu achei muito legal a sugestão dela, inclusive, pessoal, todo tipo de comentário que vocês dão sugestão, eu sempre levo em consideração, eu sempre leio, comento, inclusive, eu fiz um documento com todos os comentários que eu achei legal, e eu, de repente, quero trazer um vídeo futuramente. Inclusive, eu desafio vocês, nesse momento, a colocar alguma sugestão, mas tão boa, tão boa, que vai ser impossível eu ler e não criar algum tipo de vídeo. Deixa aqui, porque eu considero bastante, e vai me ajudar demais. E só pra vocês verem que não é mentira, olha o tanto de comentário que eu deixei salvo pra fazer vídeo futuramente. Então isso aqui vai me ajudar demais, pessoal. Então, eu separei uma lista com todos os teclados e mouses que eu tenho, e eu vou fazer aí o valor aí normal deles, mais as taxas, impostos, e tentar somar no final, pra gente ver qual que é o valor do estrago que fica, né? E assim, eu já vou adiantar pra vocês que ficou valores, assim, surreais, absurdos. Eu sei que eu tenho muito periférico, muito teclado, até porque eu faço vídeos, é necessário eu ter esse tipo de produto. E eu também sou entusiasta, eu gosto de teclado, mouse, então pra mim, eu tenho uma coleção de teclados, galera. Eu tenho até um carinho muito grande por ela, pretendo fazer um vídeo futuro com a minha coleção atualizada, pra mostrar pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, dessa maneira o YouTube vai te comentar mais vídeos, vai me ajudar muito, não vai te custar nada, eu vou te agradecer de coração. E agora, sem mais enrolações, bora pra mais um vídeo. Então, bora lá, galera. Aqui nessa lista, eu não tô considerando os teclados e mouses que eu já vendi, e sim, somente aqueles que ainda fazem parte da minha coleção. E outra coisa também importante, é que no momento que eu fiz aqui os cálculos, tinham alguns teclados que não estavam com o valor dos impostos lá no AliExpress. Então, eu tive que colocar uma taxa de 92% em cima do valor deles, pra eu ter mais ou menos ali uma média, tá? O AliExpress, ele às vezes tem promoções, então esses valores podem variar bastante. Eu coloquei aqui a possibilidade com um valor maior, realmente, pra gente ter uma base, tá bom? Mas é óbvio que você pode comprar esse teclado aqui mais barato, de alguma maneira. Eu nem sei se eu posso chamar assim de mais barato, porque os preços são tão absurdos. Que assim, né, galera, é só pra vocês terem uma ideia que esses valores, eles podem variar bastante. Lembrando também, que se você tiver a possibilidade de comprar esses teclados pelo site oficial das marcas, a Apple Maker tem um site oficial, a I11 tem um site oficial, a Kibun tem site oficial também, e todas elas enviam para o Brasil. Você vai ter um valor aí menor, porque lá não tá valendo remessa conforme, mas você vai ter um frete um pouco mais caro, e também você não vai ter a opção de parcelamento. Ainda assim, eu acho que vale muito mais a pena pra você que quer ter um teclado muito bom, que vai durar aí, com certeza, por bastante tempo. Começando aqui pelo FL Sport GP75, é uma versão muito bonita que eu tenho, branca, com algumas keycaps meio rosa. O valor normal dele seria de R$512,00, eu considerei impostos de R$419,20, e o total aqui daria de R$892,00. É um teclado muito bom, uma construção excelente, mas o preço é absurdo. TH66, customizado, eu coloquei algumas keycaps ali do Mario, valor R$517,00, mais impostos R$480,00, ficaria R$1.023,00, e um TH66, que antes a gente pagava até menos de R$450,00. ACO 5075B Plus V2, que eu tenho duas versões, tanto a cor branca quanto a cor preta, eu sou muito fã desse teclado, pra quem acompanha o canal sabe disso. Valor normal dele, R$561,00, mais impostos, que aí eu coloquei os 92%, só pra ter uma ideia, ficaria em mais ou menos R$1.077,00, mas eu acredito que isso aqui pode cair até pra R$900,00. Ainda assim, é um preço bem absurdo. Como eu tenho as duas cores, eu tive que colocar duas vezes, tanto a versão preta quanto a versão branca. Já logo embaixo, eu tenho mais um ACO, que é o PC75B Plus V2, o valor dele fica mais ou menos R$693,00, mais os impostos, isso vai dar um total de R$1.330,00, simplesmente. O I11 Cool Killer CK75, eu já cheguei a ter uma versão do Star Wars, mas eu vendi, me arrependo, inclusive, eu gostava muito dela. Mas eu também tenho uma versão que é uma roxa, e aí o valor dele é R$816,00, mais os impostos, que eu também calculei ali, meio que na base do 92%, teríamos R$1.566,00, um teclado. Meu Deus. Skylong GK980, uma versão quase que 100%. O valor normal dele é R$523,00, os impostos seriam de quase R$161,00, R$982,00. Agora a gente entra aí na Elite, tá, galera? Os teclados da Kibun são muito caros por si só, e com os impostos ficou assim, preços que beiram os R$2.000,00. Vamos falar então do Kibun Fento 81, que eu também tenho duas versões, tá? A versão 1 e a versão 2. Muda pouca coisa entre eles, a diferença é que em uma a gente tem a plate de metal, que é a versão 1, e na outra, a versão 2, a gente vai ter uma plate de policarbonato. Preço normal deles, R$870,00, mais os impostos a gente tem simplesmente R$1.813,00. Em ambos os teclados, como eu tenho duas versões, e já aproveitando o Kibun Fenton 68, que é a versão 65% da Kibun, nós vamos ter também o valor de R$816,00, mas os impostos vai para R$1.686,00. Só esses três teclados já fica um preço muito, muito elevado. Seguindo, nós temos um querido, que é o SIDU V75, mais um teclado extremamente caro. O valor normal dele é R$761,00, mais impostos, a gente vai ter R$793,00 de imposto, meu Deus, dá para comprar um outro teclado SIDU, na versão anterior. E ainda vamos ter aí R$1.690,00 total. Chegando aqui na parte do Royal Club, RK84, o valor R$340,00, mais impostos, vai para R$652,00, que também é um preço que não vale a pena. RK61, o valor R$295,00, mais impostos. Nesse caso aqui, ele ficou R$287,00, pessoal, porque teve alguns cupons que eu vi lá. Enfim, dá para você ainda aproveitar o RK61, mas o RK84, já começa a ficar meio que preço, um pouco fora do normal. SIDU ABM098, valor R$639,00, mais os impostos, ele vai para R$1.226,00. É um excelente teclado, porque ele tem um layout quase que 100%, eu gosto bastante, mas esse preço é realmente inviável. Mechanic K500, B61 Mini, valor mais impostos, vai para R$207,70, é mais uma opção que ainda está valendo a pena vocês comprarem, é um teclado que tem uma ótima construção. TH-80X, valor R$542,00, mais os impostos, ele vai para R$1.072,00. Shadow X, valor R$471,00, mais os impostos, vai para R$904,00. É um teclado legal, mas eu não pagaria esse valor, com certeza. Mais do que R$500,00, nesse teclado aqui, eu acho um absurdo. Temos o Matthew MK80, valor normal dele, R$636,00 na versão que eu tenho, mais os impostos, vai para R$1.221,00. E aqui a gente tem um teclado, que eu sou muito, mas muito fã dele, eu realmente gosto bastante dessa versão, que é a Nuff Halo 65, é bem difícil você achar esse teclado para vender, o valor dele é R$857,00, mais os impostos, ele simplesmente chega em R$1.645,00. Meu Deus! Continuando, nós temos o Ionze Kazi Z98 Pro, um valor de R$612,00, mais os seus impostos, a gente vai para R$1.175,00. O Apple Maker EP64, que tem um valor de 306ais, seria ainda um valor até que bem aceitável, mais os impostos de R$284,00, ele chega nos R$606,00. O EK98, que é um kit, que eu montei mais switches, mais keycaps, eu somei tudo, ficou o valor, mais os impostos, de R$1.160,00, que é um teclado customizado que eu tenho. Um outro kit que eu também montei, é com o Barebone do Aura 75, eu coloquei switches, keycaps, customizáveis, o valor somado de ambos, mais impostos, você teria que desembolsar R$1.114,00. E por último, na linha de teclados, e não menos importante, porque é hoje o teclado mais caro que eu vou ter, é o Acumons Geek M1W, que eu soltei review recentemente, o valor normal dele é de R$1.041,00, e mais os impostos, vai para mais de R$2.000,00, R$2.048,00. É um valor, assim, surreal, o preço normal dele já não é, né, um preço muito comum, mas ainda assim, R$2.000,00, gente, é complicado, complicado mesmo. Chegando agora nos meus mouses, eu não tenho muito mouse, assim, eu sei que não é pouco também, mas ainda assim, comparado com os teclados, até que é bem menos, mas eu tenho o meu preferido, que é o Lanzu Atlantis Mini, que a gente tem uma história muito bonita para conseguir esse mouse, inclusive, se você ainda não viu os vídeos, eu acho que eu fiz dois vídeos falando o quanto é importante esse mouse para mim, mas o valor dele, que ficava antes próximo dos R$500,00, R$546,00, hoje, com esse valor mais impostos, ele vai para R$1.048,00 em um mouse, Fantec Área XD7, a gente tem valor de R$311,00, mais impostos de R$288,00, ficaria R$615,00, sendo o Ara X17, um dos meus favoritos também, da Armour Shark N3, valor mais os impostos, ele ainda fica próximo ali dos R$285,00, é um preço muito justo, está valendo a pena você comprar ainda, nos Alpins, eu tenho duas versões, uma transparente, e uma versão amarela, então, eu tive que somar isso daí, colocar duas vezes, ficou valor mais taxas, R$289,00, como eu tenho dois mouses dele, fica R$578,00, tenho também um Tandy Hobbit ML903, que ele é uma versão com dango 4K, valor normal R$274,00, mais impostos, ele vai para R$476,00, e de ExaJ139 Pro, sendo esse, hoje, na minha opinião, uma das melhores cópias do G Pro Super Light, que você vai encontrar, preço dele, mais impostos, ficaria próximo do R$240,00, e por esse valor, vale muito a pena, se você quer experimentar, um shape parecido, com o G Pro Super Light, outro mouse que deu que falar, que é o VGN Dragonfly M1, às vezes, você consegue contrair abaixo do R$250,00, mas se ele estiver abaixo dos R$300,00, como é uma versão que eu vi, ele pode chegar, até mesmo, a R$860,00, já, o Darmo Shark M3 Mini, que entre todos esses, eu não gosto tanto, mas o valor dele, R$313,00, mais os impostos de R$276,00, pode chegar a R$588,00, eu quero deixar claro, também, nesse vídeo, eu desconsiderei, o Logitech Super Light, por quê? Por mais que você possa comprar no AliExpress, você também consegue comprar aqui, em lojas brasileiras, e ele fica em preços ali, de R$800,00, mais ou menos, e o outro, que eu também desconsiderei, foi o meu teclado Glorious, de MMK Pro, que é uma versão customizável, que custa mais de R$1.000, porém, você não encontra ele, para comprar ali no AliExpress, é bem difícil você achar ele, hoje em dia, então, como você não conseguiria comprar, eu não achei justo, colocar o preço dele aqui, por isso que eu ainda desconsiderei, mas se esse teclado, fosse possível comprar no AliExpress, pode colocar aí, que ele chegaria aí, e agora vamos para a parte que todo mundo deve estar bem ansioso para saber, é qual é a soma total dos valores de teclados e mouses, e galera, eu já adianto, que é um valor absurdo, hoje em dia, assim, eu nem consigo imaginar, como que uma pessoa iria se desembolsar esses valores, porque querendo ou não, ainda são teclados e mouses, embora alguns tenham qualidades incríveis, não tem como você pagar mais de R$1.000, em teclado, mouse, enfim, tá pessoal, a nossa condição no Brasil, não permite isso, e eu estou levando em consideração, a maioria das pessoas, que não vão poder comprar isso aqui também, então, lembrando tá, isso aqui não é para me achar, nem nada parecido, mas é a realidade atual, isso não vai acontecer só comigo, mas vai acontecer com outras pessoas, que tinham comprado produtos no AliExpress, e hoje, os valores estão muito mais altos, não tem como você achar esses teclados, mouse, por aí, por preços como antes, tá, porque as pessoas vão acabar colocando valores mais altos, isso é normal, isso faz parte do mercado, mas vamos lá, qual é o valor que eu tive, total de teclados, eu fiz aqui, e o valor total pessoal, ficou simplesmente, 28.266 reais, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, se você quisesse comprar todos os teclados, que eu tenho na minha coleção, hoje, você teria que pagar, quase 30 mil reais, surreal, e falando sobre os mouses, que também não é um valor barato, eu até me surpreendi, por não ter tantos mouses assim, mas se você quiser comprar todos, os que eu tenho na coleção, você teria que ter hoje, comprando pelo AliExpress, não é burlando de alguma maneira, como algumas pessoas já estão aí citando, você teria que desembolsar, 4.690 reais, uau, é muito dinheiro, e como prometido, o total, somando teclado e mouse, ficou em 32.956 reais, ou seja, você quer comprar todos esses mouses, teclados, o que não faz sentido nenhum, até porque galera, lembrando, eu trabalho com isso, eu tenho aqui um canal, então eu tenho que às vezes, desembolsar um valor, para pegar a tecla, trazer vídeo para vocês, tem vezes que as marcas enviam, então eu obviamente, não paguei um preço como esse, mas hoje, é essa a realidade, que nós estamos vivendo, infelizmente. Pois é galera, enfim, eu fiz esse vídeo aqui, mais por entretenimento, eu gostei muito da sugestão, da nossa inscrita, e se você também tem aí, de repente, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou ler, de repente fazer um vídeo até igual, ou bem parecido, com o que você sugeriu, e se você ficou curioso, para saber qual que é, o seu patrimônio de teclado e mouse, soma aí, e deixa aqui nos comentários também, que eu vou ler com muito carinho, e vamos tentar aí, entender o que vai acontecer, daqui para frente, com a importação. Muito obrigado, por você ter visto todo o vídeo, vou ficando por aqui, um bom descanso, para cada um de vocês, e um abraço.